É porque parece apenas uma questão muito local, mas não é. O problema desse aeroporto é uma região onde eu fui criado, em Belo Horizonte, e esse aeroporto funciona bem no meio de um bairro muito populoso. E vira e mexe, acidentes ocorrem. E recentemente ocorreram dois acidentes com mortes. Os aviões, eles geralmente são de aeroclubes, estão para treinamento. E no último acidente morreram duas pessoas. Ele caiu na rua do bairro, sobre um carro. Não foi um acidente que a população está muito apavorada com isso. E sempre a gente discute o que fazer com este aeroporto. Uma parte dele, nós conseguimos há muitos anos atrás, que ele virasse um campo de futebol, uma área de lazer para a população, para diminuir o tráfego de aviões naquela região. Mas não resolveu o problema e voltamos agora com isso. Por que fazer de som aqui? Porque trata-se de um debate que tem que ser feito com a Infraero, com a ANAC, e, portanto, a aviação é de questão federal. Então, tanto a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, quanto a Assembleia Legislativa, me solicitaram que trouxesse para cá esse debate. Nós temos que ter ou um sistema de segurança mais eficaz, que até agora não se demonstrou isso, ou mesmo recolocar este espaço de aviação e de aulas de aviação para o outro aeroporto, que é um aeroporto mais seguro, onde o índice de acidente é praticamente zero, que também está subaproveitado, que é o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Visto que nós temos o aeroporto de Confins, esse sim, para voos internacionais, voos maiores. Então, nós temos três aeroportos em Belo Horizonte, sendo que este é um aeroporto cujo processo de segurança está sendo muito debilitado. Sendo essa uma questão nacional, nós estamos solicitando essa audiência pública. Apenas para complementar, o Ministério Público Federal também pediu uma audiência para que se pudesse discutir isso junto com a população. Então, essa audiência pública, eu estou sugerindo, ela será conjunto Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e também o Ministério Público Federal em Minas Gerais. Então, agradecer aos deputados pela aprovação do requerimento. Eu fico de marcar, junto com o Ministério Público, a Infraero e a ANAC, a data dessa audiência pública e o local em Belo Horizonte. Muito obrigado.